Olá imparáveis, Jaime Alves aqui, dessa vez eu venho com um vídeo incrível de um corte chanel, capa de revista completo, isso mesmo, comecei com uma análise de consultoria de imagem para me identificar melhor os pontos chave do corte da minha cliente, depois trouxe o cabelinho todo para trás, fazendo assim uma limpeza no penteado e venho cortando de cima para baixo. Criando assim já a base do corte chanel, observe que o corte com a tesourinha de cima para baixo já me proporciona uma graduação na parte da nuca, olha só, após isso nós fizemos todo o corte, viemos alinhando ali as pontas e agora vamos começar a estruturar esse corte de milhões. Fiz uma divisão de orelha a orelha, eu gostei de abrir a capinha para fazer o corte mais preciso, começo cortando do centro e aí trago tudo para trás as extremidades, olha só o corte de cima para baixo, facilita esse caimento de milhões, olha que incrível. Então após isso, após elevar, faço uma divisão no centro do cabelo, vou trazendo tudo para trás e a referência é a parte que eu acabei de fazer, a parte de trás. Vou trazendo tudo para trás, criando ali uma linha do menor para o maior, fazendo já as aflições precisas. E olha que incrível, gente, rápido, prático e tranquilo, você cria um corte chanel, olha só, a parte da direita, nós vamos fazer a mesma coisa, olha que incrível, olha que incrível, que com uma técnica simples, prática e rápida, você deixa uma cliente capa de revista, é sério, você não precisa saber muito. para fazer cortes incríveis e deixar a sua cliente capa de revista, olha só, agora vamos para a parte da texturização, é onde eu vou fazer a criação do corte chanel, começo com a maquinha de cima para baixo, tirando toda a imperfeição, o volume que fica do peso da tesoura, vou criando também já aquela nuca de milhões, aquela nuquinha bem marcadinha, bem preparada, olha só. E agora, né, vou para a parte da texturização, tá? Tiro ali o protôzinho da orelha, eu gosto sempre de usar esse protô, tá gente, que protege muito a orelha da cliente na hora do secador. Separei uma diagonal, olha, observe, tá? Vem uma tesourinha dentada somente, tá? Seguindo a linha do corte, ok? A linha do corte é o que? Diagonal? Então a minha tesourinha dentada, ela vai em diagonal, tá? Ó, trago o cabelo todo para trás e vou fazendo o corte, né, se encaixar cada vez mais. Olha só, a parte do topo também, trago o cabelo para trás e vou tirando todo o peso e vocês observam que ele vai tendo um caimento de milhões. Olha isso, olha isso. Que incrível que é o nosso método expert em corte feminino, tá? Olha só, observe que essa pontinha, ela vai ser localizada facilmente, ó. E aí nós já temos ali uma visão precisa, tá? De conter um chanel, tá? Capa de revista com uma precisão incrível. Olha só, então o segredo do corte chanel, gente, é essa, né, texturização, tá? Essa é a importância de você saber aonde cortar. Não é só cortar o cabelo, tá? Não é só sair replicando. Observe que a dica que eu dou para vocês, tá? É vocês pegarem dois dedinhos da ponta do cabelo e trabalhar essa texturização. Que você vai ver esse caimento incrível, tá, gente? Agora só, observe que quando você corta só com a tesoura, sem fazer a texturização, tá? Ele fica dessa forma, ó, extremamente grosseiro, tá? E sem cair menos. Olha só, quando você utiliza a técnica de milhões, tá? E agora vamos para o incrível resultado. E espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse resultado, já se inscreve aqui no nosso canal, tá? E ativa o sininho para receber mais vídeos como esse.